Salve, salve galera, já está iniciando a área aqui, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ainda não em cima da moto, todo mundo já está querendo ver eu andando em cima da XRE300 Adventro, que eu adquiri há pouco tempo, para quem não sabe, mas eu vou fazer ainda mais um vídeo aqui, mostrando a moto e falando do assunto que ele ainda é delicado, na questão da cilindrada da moto, o modelo em si, esse é a XRE300 Adventro, para quem não sabe, já gravei alguns vídeos nela aí, a guerreira foi embora, e esse vídeo aqui galera, é para explicar um assunto, como eu já falei, delicado, a questão do cabeçote, esse assunto ainda está rolando aí, eu recebi algumas críticas, até comentário nos vídeos aí, para mim não adquirir essa moto, que ela trinca cabeçote, que é isso que é aquilo, bom, eu não sou nenhum técnico, eu não sou nenhum, não sou formado em mecânica de moto, por exemplo, para entender sobre isso, longe de mim, mas eu confio na marca, isso eu posso falar, seguramente, tipo, já é a terceira moto da Honda que eu adquiro, né, então, já é um histórico bom, terceira moto e das duas, primeira, nunca tive problema algum, pelo menos com essa parte, porém esse modelo 300 ele veio deixando a desejar, até a própria Honda já declarou isso em público, admitindo o erro, a falha, e eu vim falar de um detalhe que é o seguinte, a moto ela veio com algumas diferenças, eu não sei como que é o outro modelo, mas quem entende aí vai ver, que veio, parece que é uma vela que eles diminuíram, ela colocou uma vela de lídio, que ela aguenta temperatura maior, alguma coisa desse tipo, para que tenha resolvido de fato a questão do cabeçote, então, tipo, ela também veio com algumas questões físicas, que é isso aqui que eu vou tentar mostrar, não sei se vai aparecer aí, mas como vocês podem ver aqui por dentro da carenagem, aqui, né, carenagem, ela fez essa parte aqui, ela fez uma alteração física aqui, para projetar, não sei se vocês estão vendo minha mão aqui, ó, isso aqui, na hora que você está, né, na estrada, em outra velocidade, a carenagem, ela projeta o vento lá para o motor, para tentar refrigerar, refrigerá-lo, entendeu? Isso é uma das manobras que a Honda fez, então, tipo, não adianta você ficar ouvindo, lembrando, né, galera, que a moto tem garantia, então, se ela vinha a der defeito, dentro da garantia, é só eu correr atrás dos meus direitos, então, a gente não pode ficar vendo, é, só o que os outros, baseado no que os outros falam, eu, tipo, adquiri essa moto, né, em 2017, é, tipo, é, parece que 2016 para cá, eles falam 2015, mas parece que 2016 para cá, não houve mais falar desse problema do cabeçote, mas mesmo assim, igual eu já falei, é uma coisa que queimou a Honda, né, a cilindrada, essa moto, por mais que tenha sido, ela tenha tido uma aceitação muito boa no mercado, quando lançada, ela entrou para concorrer forte aí com a Lander, quer dizer, na verdade, ganhou de lavada da Lander, porém, devido a esse problema, ela perdeu um pouco o público, perdeu as vendas, então, igual eu falei em vídeos atrás, aí, né, foram bastante falando dela, antes de eu adquirir até, dessa questão do cabeçote, então, se você aí, que vai comentar já, e vai, ah, cabeçote, não resolviu isso, tô deixando bem claro que, igual eu falei, né, a proposta da marca é essa, ter resolvido, mas assim, a moto é 2017, adquiri ela no começo do ano, então, é cedo, é um pouco precoce, tá julgando, então, tipo, igual eu falei, eu comprei a moto, vou usufruir dela, se vinha dar problema, eu vou correr atrás dos meus direitos, aí, eu vou fazer as coisas certinhas, andar na linha, para manter a garantia, se acontecer alguma coisa, eu simplesmente vou correr atrás, mas, eu acredito que o problema foi resolvido, então, né, então, a gente, é coisa que a gente tem que, meio que deixar pra lá, vamos dizer assim, e aproveitar a moto, entendeu? Então, voltando aqui, eu quero, é, só deixar bem claro que vai, já foram, acho que três vídeos, mostrando a moto, e nada de andar, né, então, o próximo vídeo, já vai ser andando, né, na moto, aí, é, o vídeo que eu fizer andando na moto, eu explico, é, questões de valores, de troca, financiamento, como que foi, é, sabe, enfim, os curiosos aí, pra quem, de fato, estiver querendo adquirir, tá, XRE 300 de vento, beleza? Como eu já falei no vídeo anterior, e vou repetir nesse, é, eu adquiri essa moto no dia, hoje é 13, foi ontem, dia 12, mas esse vídeo, provavelmente, tá saindo no mês de junho, quase que no final, é 12, 13 de maio, olha só a demora que vai ser, mas infelizmente é porque, é, tiveram vídeos pra trás aí da minha ir da praia na Guerreira, e, que eu até poderia ter ido nessa, mas por questões de quilometragem, de, de garantia até, eu resolvi ir na minha, assim que chegou eu fui e troquei de moto, mas aí eu peço que sim, vocês entendem a demora de postar os vídeos, mas uma vantagem é que vídeo não falta aqui no canal, beleza? Então, já pra finalizar aqui, né, eu quero agradecer a vocês aí, que tá chegando, se inscrevendo no canal, deixando seu like, que gosta mesmo desse tipo de vídeo, de moto, geralmente quem gosta de andar de moto, gosta de ver vídeo de moto, então, é uma coisa meio que óbvia, mas, de qualquer forma, a vez a galera que não gosta, mas vem aqui pra, pra ajudar na visualização, vem ajudar no like, me ajudar no compartilhamento, no comentário, mesmo que não goste, mas vem pela pessoa minha mesmo, entendeu? É, eu agradeço, né, todos vocês, quem tá chegando, quem já é antigo no canal aí, já sabe, né, como que eu fiz pra chegar até aqui, não que eu seja um canal grande, mas, é difícil o começo aqui, na plataforma, então, é isso aí, galera, esse é a minha explicação em questão da, do cabeçote, eu não vou ficar falando, o pessoal pergunta nos comentários, eu não sei detalhe técnico, eu só sei andar de moto, então, o pessoal acha que eu deixo no vácuo certas perguntas, e eu tenho medo de responder uma coisa que, talvez, seja equivocada na resposta, então, eu prefiro nem manifestar, então, é um vídeo já, pra deixar bem claro, essa questão, né, fechando, que a Honda, de fato, né, declaradamente, né, segundo a própria marca, foi resolvido esse problema, então, eu prefiro acreditar, já que eu adquiri a moto, né, então, eu vou manter a, como eu falei, ela é nova, então, é, até cedo pra tirar essa conclusão, mas aí, de qualquer forma, galera, eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando, se você gostou, como sempre, deixa o like, se você só viu no YouTube, ah, cabeçote XR300, vou clicar aqui, conheceu o canal hoje, beleza, seja bem-vindo, tem bastante vídeo aí, antes com a Broz 150, guerreira, agora, na XR300, terá Motovlog, beleza, o próximo vídeo, acredito eu, já será de Motovlog, então, agradecendo a você, que tá acompanhando o vídeo aí, a você, que tá chegando, a você, que deixa seu like, comenta, e se puder compartilhar, um forte abraço, até a próxima, valeu, fui! J, N, Silva, Conha!